Oi turma, boa tarde, tudo bem? Hoje é esse dia aqui, ó, o dia 27 do mês de outubro, que é o mês 10 de 2020. E hoje, a atividade que a gente vai fazer, a gente vai trabalhar a nossa concentração, a nossa percepção visual, a nossa atenção e o nosso foco. Nessa atividade, turma, a gente vai precisar, ó, de rolinho de papel higiênico e de palito de churrasco. Olha só, se não tiver palito de churrasco, pode ser canudinho também. Bem, aqui a Pramaíra usou palito de churrasco. Aí, primeiro, quem está aí com vocês, vai ter que furar, ó, o papel higiênico, vocês estão vendo? Ó, o rolinho, a Pramaíra fez um monte de furinho, ó, nesse outro também. Precisa fazer um monte, viram? E aí, como é essa brincadeira, Pramaíra? Aí, a gente pega o palito de churrasco. Tem que tomar cuidado, porque o palito de churrasco tem uma pontinha, então a gente precisa prestar atenção, tá bom? E aí, ó, a gente vai pôr o palito e ele vai sair, ó, aqui no outro furinho, ó. Vou fazer de novo o outro, aqui no furinho e, ó, o outro. Olha só como está ficando. Mais um. Ai, cadê o outro furo para me pôr o palito? Ó, a gente tem que prestar atenção para fazer, ó. Mais um. Agora, de novo, ó. Pus de um lado, agora vai sair aqui, ó. Aê, olha só. O outro agora, turma. Será que eu vou conseguir? Às vezes tem que fazer força, porque o furo, ó. Aê, de novo, turma. Olha só. Vou pôr outro aqui. Ó, o palito vai aparecer aqui do outro lado. Tcharam! E o último. Aqui. Olha só como ficou. Que legal, turma. Depois que vocês fizerem essa brincadeira, se vocês puderem, tira foto, faz vídeo e manda para a Promaíra, que a Promaíra quer muito ver vocês, tá bom? Agora, quem lembra da nossa história da semana? A história do Bob Esponja. Lembra que era aniversário do Sirigation? E ele pensou em fazer uma festa surpresa? Será que vai ser agora a festa? Vamos ver. Olha só. Para a Bob Esponja, um aniversário sem festa não era aniversário. Então, ele chamou o Sr. Sirigueijo e contou sua grande ideia. Vamos fazer uma festa surpresa para o Lua Molusco aqui no Siricascudo? Aqui? Mas isso vai atrapalhar minhas vendas, Bob Esponja. Se convidarmos muita gente, todos vão querer hambúrgueres de Siri. E isso vai aumentar as vendas, Sr. Sirigueijo. O dono do Siricascudo concordou. E Bob Esponja começou a organizar a festa. Amanhã, será que a gente vai ver a festa que o Bob Esponja fez? Será que vai ter bexiga? Chapéu de festa? Estou muito curiosa para saber, turma. Um beijo e até amanhã. Tchau!